Eu compreendido, meu Deus, que em minha vida sento Tu. O centro, o primeiro, é como posso reinar. Abençoados, melhor dia! Estamos aqui em Guatebela apresentando para todos os jovens o Testemunho de Tato Moran. Bem, quero dar boas-vindas ao Bispo de Guatebela, Emílio Gramarro e a Cristi. Bem-vindos! Graças! Uma saudação a todos os deuses que vão nos escutar através de Telegrácia. E uma saudação ao nosso Pai Deus, a quem mais amamos, a Roça Luiz de Jesus Miranda, porque sem ele nada podemos fazer. Estamos com gozo hoje aqui, tranquilos, contentes. Ah, papai, assim é. Papai, te amo, te mando um beijo. Abençoados, amada, abençoada, estou aqui. Me sinto privilegiada por estar aqui diante de todos vocês. Abençoados. Abençoados. Bom, Cristi, não sei se você poderia comentar, compartilhar todas as nações. Poderia nos escrever como era Tato? Ah, papai, o vaso de barro que era o meu bebê, Tato, era uma pessoa excelente, um filho maravilhoso, era agitado, piadista, vivia rindo, brincalhão. E o que mais me agradava nele e que eu gostava é que mesmo que estivéssemos passando qualquer situação leve, ele sempre vivia sorridente, confessando. E era um filho muito lindo porque sempre contei com o seu apoio, sempre esteve do meu lado desde que nasceu, nos 25 anos que esteve comigo. E era um anjo muito especial, é um anjo especial. É, Cristi, nos conte, quando Tato foi chamado ao Ministério Crescendo em Graça? Tato tinha 11 anos, 11 anos quando fomos chamados por papai e desde aí estamos a serviço dele, desde então. Ai, que lindo. E como é, em que colaborava a papi, Tato, no Ministério? Em várias coisas. Ele adorava estar apoiando a amada no departamento de produção, verdade? Ele gostava muito de dar apoio com câmeras, às vezes nos bastidores, maquiagem. Ele nunca ia dizer que não? Não, nunca. Ele nunca disse que não? Ele sempre gostou de participar, semear no governo de papai, verdade? Ele saia em bastante vídeos, né? Em canções? Com certeza. Ele adora tocar a bateria. No louvor? Sim, era o dom que ele tinha e adorava colaborar nisto. Sempre, sempre esteve disposto a semear no reino, verdade? Eu me recordo sempre dele que tudo era papi. Desde bem pequenininho, seu papai era José Luiz de Jesus e tudo que fazia, fazia para agradar a ele e nunca se negava a nada. E mais, às vezes tinha que trabalhar e lhe dizíamos e pedia permissão, contanto de estar a serviço de papai. Nunca se negava a nada. Não, nunca. Lograva imensamente. Que lindo. E nos conte, como recebeu a notícia da ida de Tato à nuvem de testemunha? Bom, isto sim é algo muito especial e aqui sim vou me estender um pouquinho porque o vaso de barro de Tato era devido a uma leve que ele passou com a que foi sua esposa. Então, teve um pouquinho, sua carne estava um pouco sofrida, certo? Então, Abba Pai, aí estava o anjo em mim para o apoiar, de verdade eu o apoiei e nunca o deixei sozinho e ele dizia que se sentia assim ou assim e aí eu estava sempre confessando do seu lado, verdade? Infelizmente, neste momento, quando se separaram, também deixou de ver o seu bebê. A esposa não queria que visse o seu bebê, então com o tempo isto foi uma dor para ele em sua carne. Na verdade, não pôde superar, certo? Então, faz um tempo começou a dormir um pouco tarde, a andar em lugares que não devia estar, verdade? E realmente, quando ele não chegou em casa uma noite, eu sempre me levantava, porque as mamães são assim, né? Eu sempre me levantava, me levantava umas duas ou três vezes, duas ou três da manhã para ver se estava em sua cama, porque morava com o meu esposo e eu. Então, me levantava e não o vi, me levantei às seis da manhã e não o vi, mas ele tinha o costume de chegar no mais tardar às seis da manhã. Sim, é. Eram seis da manhã e não tinha chegado e neste momento o anjo me falou e me disse, Tato está na nuvem de testemunhas, assim. Então, eu só disse, Abba Pai, tudo está bem? Então, cada hora, eu ligava para o meu esposo e falava, olha, Tato não chegou, né? Mas não estava agitada. Tinha uma tranquilidade que só papai poderia ter me dado neste momento, porque em carne, como mãe, é algo doloroso. Algo doloroso, que só papai me deu a fortaleza de estar firme, verdade? E então, estava com esta ocupaçãozinha, mas ligava para Flaco a cada momento e então chega meio-dia e eu disse a ele, olha, temos que procurá-lo, certo? E então, chegou em casa, estávamos aí, minha filha também e eu disse, olha, eu não quero procurá-lo, vão vocês. Mas neste momento que eu disse isso para minha filha, eles estavam sentados em uma mesa e coloquei minha mão, assim, um pouco forte, sobre a mesa e disse, Anjo, se Tato está na nuvem de testemunhas, eu quero saber hoje. Eu não quero passar como outras mães que 10, 20 dias, verdade, e sem saber da carne do seu filho. Então, Anjo, se está na nuvem de testemunhas, eu quero saber hoje. E também lhe disse que não queria que me devolvesse com defeitos em sua carne, verdade? Falando fisicamente. Então, é... E foram procurá-lo. Cada vez que me diziam, olha, estamos aqui em tal parte, ele não está. Eu sabia onde estava. Estava na nuvem de testemunhas. Estava, pai. Tinha esta segurança. Tinha esta certeza de que ele estava ao lado de papai, vendo a ele cara a cara. E, sinceramente, deveras... É um privilégio para mim o que o anjo desta carnezinha de Tato, todavia já, ele estando na nuvem de testemunhas, tenha transcendido a nível de... Amada mundialmente falando, verdade? Porque realmente fazer isto é um privilégio, é um enorme privilégio para mim ele ter sido este anjo que o levou, né, a ter conhecido o Evangelho. E eu estou certa também de que ele, quando aconteceu o que aconteceu com ele, disse, Abba, pai, vou para lá contigo. Que lindo, Cristi, nosso pai nos preparou para isso. Assim é. Ele citando ao apóstolo Paulo, disse, o apóstolo Paulo disse, para mim o viver é Cristo. Assim é. E a morte, ele disse morte, porém papai nos disse que é repouso, é descanso, não é verdade? O dormir. Porém, ele disse nesse momentinho morte, é ganho. Assim é. Então, quer dizer, para nós, sempre é ganho, tudo é ganho. Sim. Porque seja que vivamos ou que durmamos, somos do Senhor. Abba, pai, assim é. Aqui, o precioso é isso, Cristi. Assim é, sim. E isso é o que nos dá fortaleza, isso é o que nos dá valor. Não que não nos doa a partida fisicamente. Eu te conheço e sei quanto o amava. Assim é. E o segue amando. Porém, nós temos que transcender o véu humano para ver a glória que está em nossa frente. Abba, pai. Assim é. Bom, Cristi. Agora, poderia dar uma mensagem a todos os jovens que estão nos vendo hoje? Abba, pai. Quero dizer a vocês, jovens, que quando uma mãe ou alguma pessoa, sempre tem que ter seu ouvido pronto a voz do anjo. Não somos nós que queremos impor algo a vocês. É que simplesmente, como anjos, falamos a vocês. Tem que aprender a escutar bem a voz do anjo, porque temos que ser obedientes. Vivam sua liberdade, mas saudavelmente. Não em rebeldia, não em desobediência, mas simplesmente sem frequentar lugares que não devem. Sem ter amizades que o próprio anjo lhes diz que se afaste e, às vezes, não fazem por qualquer situação, verdade? E que sempre, sim, que sempre escute a voz do anjo. E quando uma mãe lhe disser algo, prestem atenção para que não passem nenhuma leve, verdade? Assim é, Cristi. Assim é. Agora, bispo, poderia dar um conselho a todos os jovens? Sim, Pamela, mais que um conselho. É dizer a voz do nosso pai. Recompreendido, meu Deus, que em minha vida sinto tu. E o que queres dizer com isso, apóstolo? O que devo fazer? Entrar num espírito de medo? Não. Simplesmente, quando tu organizas os pensamentos, pois não deves estar onde não deves estar, porque podes ir à nuvem antes do tempo e a transformação continua de pé para você, mas a morte é lucro, quando tu és um servo inútil, ou quando tu és um servo... quando não estás fazendo as coisas úteis para o reino, aí, quando tu és irresponsável, a morte é lucro, mas quando tu és uma pessoa útil, estás trabalhando para o reino, dando testemunho, e andas em boa saúde, andas em um bom testemunho, então, não necessitamos de ti na nuvem, necessitamos de você aqui embaixo conosco. Portanto, olha, eu escolho os lugares que eu vou, e às vezes, ouço essa voz que diz, resolva isso depois, não precisa ir lá agora. Eu penso, ordeno meus pensamentos, deixa eu ver, por que devo ir, por que não devo ir, o que devo fazer, ou não, é tempo de andar em um repouso inteligente, um repouso, tudo o que nós fizermos, fazermos em nome do Senhor e com esse cuidado, não com espírito de temor, eu não estou metendo medo aqui, o que eu estou te dizendo, é que, da maneira que as coisas estão, a nível mundial, não há segurança, para as pessoas que andam em desordem, então, eu, nesta noite, lhes deixo, esses três conselhos, fazendo, assim, fazendo nossas responsabilidades, não mudando nada, simplesmente, nós com o cuidado, mas nos mantemos, nossos filhos na escola, tu estudando, tu trabalhando, dando exemplo, em todas as áreas, fazendo, sendo as direitas, para nossos pés, não tem que estar, telefonando, a quem não deve se telefonar, cuidado com o Facebook, Twitter, eu te advertia, um ano atrás, cuidado, onde você se mete, cuidado, que não estejas, tendo dificuldades, e, esses telefonemas, que não estão bem, isso de estar telefonando aqui, telefonando ali, com o telefone solto, não, tu deves ter muito cuidado, com o que tu estás fazendo, ordena bem, esses pensamentos, e, caminhe, como um atleta, como um soldado, como um agricultor, deste reino, porque, vosso trabalho, no Senhor, não é em vão. É compreendido, meu Deus, que em minha vida, sendo tu, porque, Jesus Cristo homem, nos edificou, e tem nos ensinado, tudo o que temos que fazer, enquanto estamos, nesse barro de barro, e, reinar aqui, por isso, nosso pai, tem dito, que, este é um tempo, muito especial, Pâmela, muito especial, a escritura diz, que para tudo, há um tempo, verdade? E, provavelmente, cada um de nós, participou, de certas coisas, que talvez, não convinha, neste momento, porém, é tempo, quando o nosso pai, para no púlbito, e nos diz, o que devemos fazer, nosso dever, como filhos, é que, a disciplina, que ele está nos dando, através da doutrina, é, obedecer-lhe, e ele, claramente, Pâmela, e Christi, ele, claramente, nos disse, que, este, é um tempo, de repouso, este, é um tempo, de ordenar, os pensamentos, este, é um tempo, de estar, tranquilo, ele disse, de não, frequentar, lugares, perigosos, e, se ele disse, Pâmela, nós, não temos, que sequer, questionar, senão, que, simplesmente, ser, obedientes, a voz dele, A lei, e o pecado, já, não são necessários, para nos disciplinar, senão, que cada um, levará a sua própria carga, e cada um, sabe que, o que está semeando, vai escolher disso aí, ou seja, nós, temos, que, disciplinar, e ordenar, os pensamentos, de tal forma, sabendo, que, o que estamos, fazendo, atualmente, cedo ou tarde, você vai colher, quem tem, que, se conhecer em carne, é tu mesmo, quando, ou não andas, conforme a regra, correta, você sabe, que, da tua carne, você vai colher, disciplina, vai escolher, aquilo que está, semeando, e lastima, ou se faz, trampa, ao teu abençoado amigo, ou se és, infiel a tua esposa, ou se és, infiel ao teu esposo, em teu trabalho, a tua família, teus filhos, tudo depende, do que tu estejas, semeando, é daí, que você vai colher, preste atenção, abençoado, é o que, tu, estás, atualmente, como, estás, conduzindo, tua vida, atualmente, vai escolher, conforme, a como, estiver, fazendo, e para que, necessitas, esse conhecimento, bom, para ir endireitando, que o coxo, não sai do caminho, você vai, consertando, o que, tu, estás, semeando, aqui, os espertinhos, não cabem, nesse reino, aqui, é, é, caminhando, organizando, os pensamentos, e, olhando bem, nossas decisões, porque, estamos, debaixo, de uma lei, que Deus, estabeleceu, aqui, ele tirou, a lei de Moisés, mas, trouxe, trouxe, outra lei, a lei, da semeadura, e da colheita, porque, dizemos, que nem a incircuncisão, nem a circuncisão, porque, tem pessoas, que entram, e aprendem, isso aqui, mas, não são, nova criação, e, abusam de ti, abusam de nós, às vezes, até, nos lastimam, nos roubam, mas, nós, os que andamos, sob, a regra, da semeadura, e da colheita, o anjo, está, agradado, de ti, abençoado, é, compreendido, o meu Deus, que, em minha vida, sendo, tu, damos graças, a ele mesmo, que, estar na nuvem, não é nada feio, estar na nuvem, é um privilégio, porque, está, a nível espiritual dele, já sem, esta carne, que, às vezes, nos golpeia, porém, papai disse, que nós, estamos, para reinar, em vida, enquanto, temos esta vida, o ser obediente, vai nos trazer paz, vai nos trazer gozo, vai nos trazer alegria, vamos deixar, que o anjo, nos leve, por sendas de justiça, vai nos prosperar, vamos ser curados, então, quem quer perder isto, e eu digo, a todos os jovens, em todas as nações, e eu lhe digo, que mais, pode pedir, de um pai, que os ama, que não, os está julgando, que em nenhum momento, ele, o que quer, lhe fazer dano, se não, lhes ver bem, e hoje, nosso papai, José Luiz, nos disse, novamente, não só aos jovens, se não, a todos nós, que, respeitemos, o que ele, tem decretado, para a sua igreja, assim que, submetidos, papai, e submetida, toda amada, de Jesus Cristo, agora, diz, que, quando vier, e encontre, essas pessoas, velando, como nós estamos, Ministério Crescendo em Graça, diz, de certo, que, se ingirá, e isso significa, nesse caso, já consegui, pôr, todos os meus inimigos, sob meus pés, é conseguir destruir, a rameira, já se acabou, esse abuso, que tomou lugar, por, um espaço de tempo, de mais de dois mil anos, assim que, se ingirá, se gozará, se debochará deles, e, fará, com que se sentem, à mesa, a nós, dirá, sentem-se, à mesa, e virá, servir-lhes, tu não imagina, que, vai sentar à mesa, para, te servir, café, ou um bifezinho, com arroz e feijão, ele não vai, te servir isso não, o que significa, isso aí, é que se, sentará, à mesa, deste reino, e começará, nos dar instruções, através da mente, que há em mim, através da mente, de Cristo, nesse momento, eu começarei, a dar instruções, instruções de que? é bom, pois, veja, os diferentes dons, diferentes serviços do reino, o alcance, informação, sobre como governar, a expansão desse reino, como tratar, com as demais nações, que ainda não foram transformadas, porque o próximo verso diz, que, aí vem a colheita, o resto da colheita, primeiro são as primícias, pois, tens que prestar atenção, se tu, tens ouvido, não seja que deslizemos, ou que, andes, num estado de deslize, não é de perdição, porque salvo, tu já és, já estás, estás no pacto, no barco, no navio, mas, tens que estar atento, ao que tu, tens ouvido de mim, para que não deslize, porque, podes, andar num estado de deslize, teu coração, pode se encher, dos afanes, deste mundo, ou pode dizer, isso está demorando muito, deixa eu, ter uma vida melhor, deixa eu aproveitar, com os deleites, cuidado com isso, os colaboradores, tem que se cuidar disso, e tem de estar aí, em chat, se metem em problemas, tem famílias lastimadas, com isso, pare de usar mal, esse sistema de internet, isso é para edificação, do povo, para comodidade, ou, para ter boa vantagem, mas, não para, é, turbar-nos, e nos envolver, é, tem que ter muito cuidado, muito cuidado, temos abençoados, e são abençoados, iluminados, mas não tem os pensamentos ordenados, e usam isso, para enamorar-se, para jogar indireta, por aqui, por ali, tem cuidado com isso, eu te adverti, assim que abençoados, estamos, na primeira vigília, estamos, esperando, esse, maravilhoso dia, quando nossos corpos, serão transformados, e, anelamos isso, anelamos, necessitamos, instruções do governo, o mundo está por, cair em bancarrota, estamos, nos últimos tempos, os pensamentos ordenados, a confissão, em linha, compacto, e dedicado, a obra do senhor, sabendo, que nosso trabalho, no senhor, não é em vão, Conte-nos, como você se sentiu, ao terminar isso? Feliz, emocionado, adrenalinado, de toda, um montão de emoções, que passaram pelo meu corpo, verdade, muito bonita, a convivência, que foi, a primeira vez, que estive em um filme, te leram, se sentes bem, ao saber, que está na premiere, do filme de J.H.? Sim, é uma honra, verdade, papai, primeiramente, perdão por não ter, te saudado antes, amo muito, graças por me gerar, nesta verdade, te mando um beijo, desde Guatebela, graças, por me dar, esta oportunidade, assim é, a melhor noite, abençoado, é, antes de tudo, papai, é, é Deus mesmo, aqui na terra, José Luiz, Jesus Miranda, só agradecido a ti, por ter me gerado, nesta tua verdade, sim, te mando um beijo, um grande abraço, estou feliz, por estar ao teu lado. o teu venido, meu papai, José Luiz, He compreendido, meu Deus, que em minha vida sento tu O centro, o primeiro, é como posso reinar Uma parte, a ver, aí está A sentença se deu, Jesus está aqui Papi, o declarou Todo ojo em ti A ramera caerá, se quemará E a promesa se cumplirá Atrás, seis, 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 seis Nos prepararemos en el conteo En el orden perfecto guardando a fé celebramos a victória fortalecidos com o evangelho edificados guardando a fé estamos preparados en el orden